Sexto dia do sexto mês Apertar em um corpo de criança Para o mal na terra propagar E de todos que cruzar teu caminho Nada restará Já estava tudo escrito No livro do Apocalipse Que nasceria escupido O anticristo em forma de menino Já estava tudo escrito No livro do Apocalipse Que nasceria escupido O anticristo em forma de menino Foi descido no mal Começou a organizar Refrutando crianças para os adultos exterminar Legião de crianças A serviço de Satã Cheiro de ódio no ar Chegou a hora da profecia começar Já estava tudo escrito No livro do Apocalipse Que nasceria escupido O anticristo em forma de menino Já estava tudo escrito No livro do Apocalipse Que nasceria escupido O anticristo em forma de menino Que nasceria escupido 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 Lindo da garota com rosto ingênuo Sequestrada por um grupo de homens violentos Posse animalesca, agressões e estupro Foi violentada, humilada e mutilada Não falaram a tortura, até feriram sua alma Agora só quer vingança e todos homens mataram Por onde passa as flores no chão E passar os morrem Assim faz seu rastro de sedução Vingança e morte Por onde passa as flores no chão E passar os morrem Assim faz seu rastro de sedução Vingança e morte Hoje incorporada em um lindo corpo Sendo todos os homens e os que é imorto Elas enganam com carinho e amor Mas envenenam o seu fim E passar os morrem Assim faz seu rastro de sedução Vingança e morte 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 E o meu corpo do inferno vai dilacionar seu rosto Antiga só boladias, os ossos não funcionam Quando nossos desenhos secretos se encontram Bate um beijo de amor envenenado Se não o seu sangue correia germano Feche seus olhos, vem te calar lá já Senta o beijo da morte, eu e sofrido Eu sou o demônio, o vício, o impenido e o louco A minha trapaça faz parte do meu trono O meu exercito são 138 E o meu coração não vai dilacionar seu rosto O meu coração não vai dilacionar seu rosto O meu coração não vai dilacionar seu rosto Porque se esconder Não tinha nada para beber Não sabia que sabe no dia de repente iria se perder Não sabia que sabe no dia de repente iria se perder O meu coração não vai dilacionar seu rosto O meu coração não vai dilacionar seu rosto Mas foi isso que aconteceu Pobre criança desapareceu Desespero pra te encontrar Desespero pra te encontrar Desespero pra te encontrar Desespero pra te encontrar O meu coração não vai dilacionar seu rosto O meu coração não vai dilacionar seu rosto Uma boca maldita O meu coração não vai dilacionar seu rosto 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 O me**** Se inscreva no canal Quero te matar, te fazer sangrar Quero mais te ver, eu não quero mais você Vou te jogar aos cães, só pra ver você sofrer Vou te atropelar, só pra ver você gritar Come o que, tira o cá, te machucou Agora você reclama, só de tomar um soco Falo com você e você me ignora Eu te dou um soco e você te amar na hora Quero te matar, te fazer sangrar Quero mais te ver, eu não quero mais você Vou te jogar aos cães, só pra ver você sofrer Vou te atropelar, só pra ver você gritar Falo com você e você me ignora Eu te dou um soco e você te amar na hora Falo com você e você me ignora Eu te dou um soco e você te amar na hora Falo com você e você me ignora Parate para o mal Diferentes dos céus, sobre os pensamentos Pentar o caos, ao som do horror Caralhada, sobre o precipício Vô mais, jurássico, astino, quando o sítio Canto a parada, desce, uma doce então Doce de terror Doce de terror Então Doce de terror Doce de terror Então Uma doce de terror Parativa atual Diferentes mundos Somos pensamentos Precata Razão do horror Lentará Lentará Sobre o precipício Uma mágica A chuva de um fogo cítico Toda uma parada Desce uma dose Então Doce de terror Doce de terror Então Doce de terror Doce de terror Então Doce de terror Doce de terror Doce de terror Fá que o fechado tem um cicatriz Fá que desafiar o seu cão na li Fá que o cão ele desaparece O uso do futuro, ninguém o conhece Jack, estrepador Jack, estrepador Jack, estrepador Jack, estrepador É a minha noite, acaba com o pecado Ele só me faz, ele é procurado Eu do interior pra te pegar Sua pele quebra, ele bate o ator Jack, estrepador 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 Só para sempre levante o ato! Vamos lá. 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 A morte está a te chamar, não há fome pra amar Ela veio te buscar, ou aqui eu tava chorando Não há mais o que fazer, a mulher tá aqui pra reinar A morte está a te chamar A morte está a te chamar Você tão linda e pálida, não toca acreditar Porta no caixão, azequinha Não queria que você fosse, mas eu te bebedei Com um copo de ronco eu amarei Não morra, não morra, não morra, não vem ver o ronco Não morra, não morra, não morra, não vem ver o ronco Você tão linda e pálida, não dá pra acreditar Morta no caixão, azequinha Não queria que você fosse, mas eu te bebedei Com um copo de ronco eu amarei Não morra, não morra, não morra, não vem ver o ronco Não vá, não vá, não vá, não vá beber, não vá A meia-noite o ritual viralizou E uma vampira linda a vida retornou Procurou o sangue, não encontrou pela cidade Ela me encontrou, você Porra, se esconda, vá te procurar Se for tu, encontra a cabeça no ar Seu sangue, ela vai escutar e o inferno vai mandar E sua alma venará, não adianta curar Você vai sofrer E quando tudo acabar Seu corpo vai apodrecer A meia-noite o ritual se realizou E uma vampira linda a vida retornou Procurou sangue e não encontrou pela cidade lá E encontrou por você Corra-se quando ela vai te procurar E quando encontra a cabeça corra lá Seu sangue ela vai escutar e seu inferno vai matar E sua alma venará Não adianta chorar Você vai sofrer E quando nunca não vai restar Seu corpo vai apodrecer A CIDADE NO BRONDA A CIDADE NO BRONDA SEUน A CIDADE NO BRONDA Você foi mordido agora é tarde demais Não tem como escapar A possessão toma conta de seu corpo O ozão em você irá virar Você se sente estranho em noite de lua cheia Impossível perder essa loucura Ódio e angústia tomam conta de seu corpo Infectado sem nenhuma cura Agora começa a mutação Dentes de lobo vão aparecer Agora não há mais datação Seus pelos começaram a crescer A mão de suado pelo brilho do luar A besta toma conta de seu corpo A ira, o horror, a vontade de matar Você sabe que está ficando longo A floresta é seu lar e a lua sua mãe O nasco é da destruição Assassino de humanos por toda a eternidade Nas suas veias está a maldição Agora começa a mutação Dentes de lobo vão aparecer Agora não há mais datação Seus pelos começaram a crescer Agora começa a mutação Dentes de lobo vão aparecer Agora não há mais datação Seus pelos começaram a crescer Dentes de lobo vão aparecer 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 Você recebe a maldição, uma semana para a morte ou não? Esse é o chamado de sete dias pra morrer Esse é o chamado não dá como sobreviver Uma vida a sete dias, você sente medo Você será capaz de desculpir o segredo Sua inocência não controla sua culpa Não dá de fazer a culpa, pois isso não é a cura A semana se passou, é hora da destruição A morte vem agora ou não? Esse é o chamado de sete dias pra morrer Esse é o chamado não dá como sobreviver Uma vida a sete dias, você sente medo Você será capaz de desculpir o segredo Deiros do relógio, mostra que chegou a sua hora Salvar os filhos do poço, a morte vem agora Saindo da TV e vindo em sua direção Rodando em seus olhos ou não Esse é o chamado de sete dias pra morrer Esse é o chamado não dá como sobreviver Uma vida a sete dias, você sente medo Você será capaz de desculpir o segredo Esse é o chamado de sete dias pra morrer Esse é o chamado não dá como sobreviver Uma vida a sete dias, você sente medo Você será capaz de desculpir o segredo Vou films grandes e pra é Volve a sequednam É que é o chamado não dá como sobrevelo Para 5 horas ou não dá 30 anos Você não quer de desculpir Você vai de poder Doido Da Sandra Por volta Você não éoberem Onde tem Nasci, todo mundo viu meu rosto estranho, não tinha como dar sorriso, eu sei que não vai mudar Eu vi tudo esquisito, todos perseguiam com o olhar de distância, eu sei que não vai mudar Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Você cuspa o embeca, não mostra o rosto pra você, eu sei que não vai mudar Eu vi logo em você o medo de um dia se transformar Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Cresci, todo mundo riu de mim, espírito da sociedade faz feliz Agora eu saio pra matar, enquanto eu decorava Você não vai mentir, você não vai sentir o nojo, até quanto Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Te chamaram de monstro disfarçado, com seu rosto deformado Eu vi, já 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 vi Bem feito pra você Você vai ter que descobrir De tudo que eu te acreditava na mentira Doce histórias, doce os mitos, doce os contos que alguém te dizia Como dizia que você não sabia? Sabia aquela história dos três respostos Doce os outros ossos, doce todos os olhos Uma parte mais escolhida com final sem resposta Com seus ossos, pode pagar a florecidoria Com seus olhos, pode pagar a florecidoria Todos os seus olhos Todos os seus olhos Toda noite penso em você Argando sua cabeça, sempre dito pra me ver Tudo que eu vejo, faço os corpos perdidos Argando seus olhos Vamos dizer que você não queria Queria ter a morte, a gente tem que arrancar Tem que esvagar, tem que esvanejar Tem que arrancar pra depois voltar Os seus ossos, pode pagar por essaonia Os seus olhos Porraцé fazendo acionar Todos os seus ocorros Porra cães Porra cães Todos os seus ocorros Os seus ossos Os seus ossos Porra cães Por essaonia Os seus olhos Porra cães Porra cães Todos os seus ocorros Porra cães Todos os seus vagões Foga! Foga! Do último veneno Perdido, perdido Desresmai pelo ódio Sigo minha vida E dispensado pelo ódio Um raio que perido Abençoado pelo ódio O presente não é mais Abençoado pelo ódio O sangue tá pra trás O sangue pelo ódio, atrás de outra vítima O sangue na garganta, a faca não se canta Abençoado pelo ódio, enquanto a voz não cala O sangue que chorra, o mal nunca para Abençoado pelo ódio, essa minha sinta dominada Pelo medo, terror colorado, covençoado Pelo ódio, sempre bom estar Sem piedade, não posso mais parar Abençoado pelo ódio, essa minha sinta dominada Abençoado pelo ódio, essa minha sinta dominada Pelo medo, terror colorado, covençoado Pelo ódio, sempre bom estar Sem piedade, não posso mais parar Pelo ódio, sempre bom estar Sem piedade, não posso mais parar Ódio, sempre bom estar Comprado pelo ódio, esse lado merece Seu dois golpes te colocar Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Enquanto, E aí, E aí, Contato, Contato, E aí, 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 Tinha prostituta, era cobiçada Deu para o demônio e foi condenada Sexta-feira, treze, a meia-noite Foi atropelada Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Por um caminhão do inferno de 10 toneladas A rodovia está ensanguentada Na rodovia ela se encontra estraçalhada Na rodovia ela está emutilada Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Era muito sangue na estrada O cadáver novo trajava a mini saia Jamie era jovem, jovem e safada Agora é uma puta, uma puta mutilada Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Atropelada, ensanguentada, mutilada Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Por um caminhão do inferno de 10 toneladas Eram duas cadeiras que se amavam E a meia-noite se encontravam Pelo cemitério os dois passeavam E juras de amor trocavam Sentados os dois em tripa da lousa fria A cadeira apaixonada se dizia Que pelo cadeiro de amores morria E ele de amores por ela vivia Num galho uma coruja cantava leve Ao ver os dois caveiros assim felizes E quando eles se deixavam em tom funébre A coruja batia as asas, pedia a vez Mais um dia chegou de pé junto O cadáver novo de um defunto E a caveira por ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou uma rebeldeira Matou-se de um modo romanesto Por causa daquela ingrata da feira Quem usou ele por ele? Que é o foguete� For um defunto omas Que a grandeza O a cesar de um O 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 o, o 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 overview discriminala A um down which inequality Frage éc Que a grandeza watch For Respons O meu chão é afiado Eu vou te picotar Meu machado é afiado Eu vou te botar Não adianta chorar 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 Não adianta que tá, não adianta chorar, vem aqui pra te matar Não adianta chorar, não adianta chorar, vem aqui pra te esparcar Eu saio de caca porque nós lutamos, semprevisto por nós trairmos Amiremos seu plano em competição, começaremos um banquete cerebral O momento dos cérebros é nossa meta, e a massa infalica é a nossa dieta Um teste com ele enquanto a gente atrapa, o apelaremos de um pinão de uma toca E se eu não acertou, me soltaremos no seu pescoço, não sobrará nenhum milhão Não adianta espedirar, devoraremos o avanço e senta Veremos o quanto você aguenta, quanto mais você grita Te torturaremos e te matar Não saio de caca porque nós lutamos, semprevisto por nós trairmos Amiremos seu plano em competição, começaremos um banquete cerebral O momento dos cérebros é nossa meta, a massa infalica é a nossa dieta Um teste com ele enquanto a gente ataca, o apelaremos de um pinão de uma toca E se eu não acertou, nos soltaremos no seu pescoço, não sobrará nenhum milhão Não adianta espedirar, devoraremos o avanço e senta Veremos o quanto você aguenta, quanto mais você grita Te torturaremos e te matar O que você sabe, quando você é um pinão de uma toca Eu sou o fantasma que vai te assombrar no porão Eu sou o fantasma que vai te assombrar no porão Você pode até me esconder, você pode até fugir Mas eu vou atrás de você até o fim Eu sou o colbeiro que vai te encerrar no caixão Eu sou o colbeiro que vai te encerrar no caixão Você pode até me esconder, você pode até fugir Mas eu vou atrás de você até o fim Eu sou a morte que vai te pregar uma maldição Você pode até me esconder, você pode até fugir Mas eu vou atrás de você até o fim Você pode até se esconder, você pode até fugir Mas eu vou atrás de você até o fim Tome cuidado garota Nós vamos atrás de você Esperamos que esteja pronta Antes do sol nascer Eu vou atrás de você 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 Os mortos chegaram, os mortos reinaram São morte, o idêntio, os tios cairão Mortos em seu povo, as ruas, caiu a um caio do chão Como as águas, os demônios e os sofrimentos de todos Quando a luz é apagada, todos vão retornar A pessoa vai fugir, seu corpo vai tomar Mortos em seu povo, as ruas, caiu a um caio do chão Como as águas, os demônios e os sofrimentos de todos Apocalipse 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 Apocalipse